Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Diego, Felipe, Lauren, outros alunos estão com a gente aí. Boa noite. Como é que foi a semana de todos vocês? Tudo bem? Tudo ok, professor. Então vamos lá para a última, para o último encontro dessa apostila. Então, legislação trabalhista previdenciária. A gente vai ver bastante coisas sobre a lei, sobre os seus argumentos. A unidade 3 tem outras garantias previstas na legislação trabalhista e na legislação previdenciária. Então a gente vai dar uma olhada também nos três tópicos que entram na sua divisão. E no tópico 1 a gente vai ter outras garantias previstas na legislação trabalhista. Já no tópico 2 a gente vai trabalhar os conceitos e sujeitos da previdência social. E o finalista, que é o terceiro tópico, benefícios previdenciários. Vamos então para o tópico 1. Outras garantias previstas na legislação trabalhista. O Brasil foi o terceiro país no mundo a conceder férias remuneradas. Não foi uma coisa instantânea. E todos os países fizeram a mesma questão, remunerar férias. Então as férias e o décimo terceiro são direitos assegurados constitucionalmente pela nossa legislação. Falando um pouco sobre os direitos da gestante. Quando a gente vai pegando aqui essas partes mais particulares do funcionário. Então os direitos da gestante, ele concerne na maternidade. Visando a proteção da mãe principalmente e claro do bebê. Então esses direitos, eles garantem um desenvolvimento bem digno. Complementando todos os segmentos como a área da saúde, higiene. Ou seja, todos os cuidados necessários para o nascimento da criança. Deveriam ter, que é o direito da gestante. No período da licença maternidade, também a gente tem a parte paternal. E o pai também tem os direitos. Geralmente é de 120 dias para a gestante. Podendo ser ainda ampliado até 180 dias. Entre essas vantagens, então concede também para o pai. Estende até o pai, né? Então acompanhar a gestante nas consultas e exames durante toda a gravidez. Então ele pode pedir licença para acompanhar a esposa se não tiver ninguém. Por exemplo, uma família que está morando longe dos familiares. Foram trabalhar os dois e ele precisa dessa necessidade de se locomover até o hospital para acompanhar a gestante. Então ele tem esse direito também. Claro, através de um comprovante legalmente que a firma tem que se conceder. Essa licença maternidade é de 60 dias e da paternidade, que no caso é do pai, é de 15 dias de duração. Para vocês verem, esses 15 dias antes isso não era tão comum, mas hoje é. Porque no início é tudo mais difícil para ambos. Talvez está tendo o primeiro filho, tudo é novo. Então tem toda uma dificuldade e o pai, com certeza, tem que participar junto. Então por isso que eles também têm essa parte dos 15 dias de duração. Então a PL de 72 do artigo de 2017, ele entende que todas as empresas dão direito aos trabalhadores das áreas rurais e das urbanas. Todos eles, de certa forma, têm esse direito de gozar dessa liberdade, desse afastamento do trabalho. E a mãe adotiva, quem tiver a guarda judicial do menor, tem o mesmo período de licença de maternidade da gestante. Para ter aquela parte de ambientação, poder se entrosar no novo ambiente também, com o novo filho. Então tem esse vínculo também que entrou dentro dessa legislação, que dá direito por salário maternidade. O aborto também, tem também uma licença, licença por aborto. Então comprovado através de quê? De atestado médico, como ela tem direito a repouso remunerado pelo menos de duas semanas. Então depende muito do grau de gestação que ela está, se ela é no início, se é mais no final. Mas geralmente as duas primeiras semanas ela tem esse direito. A estabilidade da gestante se dá desde a confirmação da gravidez até os cinco meses após o parto. Então a gente tem aí todo um regulamento de período. E a transferência de funções, também ali as dispensas para consultas, ela pode sair, se deslocar. Então essa gestante ela tem direito a transferência de função durante a gravidez, dependendo do setor que ela trabalha. Se é um setor muito arriscado, que pode prejudicar a gravidez, por exemplo, trabalha na área de tintas perto, coisa e tal, isso daí, tóxico, pode prejudicar. Então ela pode trocar, talvez de setor, de filial, alguma coisa assim, trabalhar home office, para não ter contato com esses produtos. Mesmo que ela talvez não trabalhe diretamente com o produto mais próximo. Caso de saúde, se exigir alguma coisa, ela tem direito de se afastar ali daquele setor. Ainda pode ser dispensada do horário de trabalho, pelo um tempo, para realização de consultas médicas, ou ainda de exames complementares, que vai seguindo a normalidade da gravidez. E também a gente tem o rompimento do contrato de trabalho, muito delicado, e para a mulher grávida, é permitido romper o compromisso com qualquer contrato de trabalho, que seja prejudicial para a sua gravidez. Então ela também pode romper, mesmo que esteja no contrato. Mãe também tem direito à amamentação quando retornar às suas atividades laborais. Geralmente com dois intervalos de 30 minutos cada, até a criança completar seis meses, que ela ficar mais firmezinha. Então desse intervalo, ainda vão ser remunerados. Não vai ser nada descontado esses minutos que ela parar para amamentar. E se ela tiver gêmeos, vai ter direito a quatro intervalos de 30 minutos para cada. Aqui é trabalho dobrado. Agora a gente vai falar um pouquinho da licença paternidade. Como a gente já falou lá em cima, a licença paternidade é de cinco dias remuneradas a partir do nascimento da criança. E só começa a ser contado a partir do primeiro dia útil. A partir do ano de 2016, quando era presidente Dilma ainda, aprovou a licença paternidade para estendê-la mais um pouco. Então ela passou a ser de 20 dias. Essa regra vale somente para os trabalhadores de empresas escritas no programa de empresa cidadã. Então não é uma coisa geral. Tem que estar realmente cadastrada lá. Então nesse caso a empresa, nos cinco primeiros dias, não tem custo. Porém, nos outros 15 dias, tem sim as vantagens que é para que a empresa escrita nesse programa receba isenção de impostos. Se a empresa vai pagar essa remuneração, ela também vai ficar isenta dentro daqueles dias, que são os 20 dias. No caso 20 dias, cinco são primeiros direitos e depois mais 15 que a empresa fica isenta de pagar o imposto daquele determinado tempo. Assim a gente vai trazendo também sobre o serviço militar, vem para atender as necessidades de pessoas das forças armadas, como também as outras instituições, como a marinha, o exército, a aeronáutica, essas partes militares que servem para defender o nosso país caso houver uma guerra. E o empregado, durante o cumprimento do serviço militar, ele não recebe salário da empresa, do empregador, somente do serviço militar, mas o afastamento é computado como serviço, por isso que é obrigatório o depósito do FGTS. Então a empresa ainda vai ficar ligado na empresa e ainda a empresa tem que estar pagando o FGTS para ele dentro desse período. Só não paga o salário para ele. Quem vai pagar é o exército e depois, se ele quiser retornar e a empresa também, é bem tranquilo. Então esse afastamento do empregado para o serviço militar não altera a rescisão ou recida o contrato de trabalho, ele fica vinculado ainda. Então lembrando que esse contrato de trabalho, ele fica interrompido durante esse serviço militar que ele está prestando, sem obrigação de pagamento de salário, como a gente reforçou. Agora vamos falar um pouquinho sobre férias e desse terceiro salário, que eles estão inseridos em vários itens referentes às férias, como período concessivo, duração que as férias vão ocorrer, férias proporcionais, tem várias coisas conectadas aí, concessão de férias, perda de direito, quando isso ocorre, remuneração e abono pecuniário, e também a gente vai ver outras obrigações, tanto do trabalhador ou do beneficiado. Assim a gente vai falando um pouco mais a fundo das férias, que é o direito do empregado, do trabalhador, então que ele fica determinado no período em cada ano trabalhado. Essa remuneração geralmente acontece depois de 12 meses corrido. Então 12 meses que você prestou serviço para a empresa, você tem aquele direito dos seus 30 dias remunerado. Você vai ganhar o seu 13º salário por isso. 12 meses mais um mês que você ganha remunerado desse trabalho. Então todo empregado, ele tem esse direito, direito anualmente de exufruir desses períodos de férias. Claro que em alguns casos as pessoas acabam vendendo uma parte dessas férias, e a gente já vai ver isso mais detalhado. Seria como uma espécie de recuperação da capacidade física e mental do trabalhador. As férias, você sair daquele ambiente, daquele arroz e feijão, casa, empresa, empresa, casa, isso um ano todo. Então você tem que, em vez em quando, tirar esse seu momento para poder esparecer a cabeça, ver familiares que muito tempo não via, fazer a viagem dos sonhos, ou mesmo estar em casa descansando, dependendo do período de férias, não bate às vezes com o da esposa, ou com as férias dos filhos, aí acaba que nem dá para viajar. Mas geralmente as empresas já se programam para essas férias, da grande maioria, ser junto com as férias escolares, exatamente para eles poderem fazer essa viagem dos sonhos, ou fluir, fazer essa interação com a família. Além de proporcionar reinserção familiar, comunitária e política do empregado com a sua família, participar mais de outros eventos e talvez fique um pouco distante da realidade que ele se encontra ali no mercado de trabalho. Assim a gente vai falando do outro tópico, que é o período aquisitivo das férias, que corresponde a 12 primeiros meses do ano, 12 meses que você pode entrar em março, pode entrar trabalhando em abril, em maio, em agosto, até mesmo em dezembro. Então você vai ter aquele período até voltar lá de novo. Então conhecido como períodos aquisitivos. Então a contagem do período é feita de que forma? Por aniversário da data da admissão. Então quando você for contratado, se eu comecei hoje, por exemplo, dia 5 do 10 de 2023, então só dali ano que vem, nessa mesma data, que vai fazer aniversário. Aí eu vou ter direito às férias. Aí você pode fazer uma combinação com a empresa, de você querer tirar só no meio do ano, ou tirar só 10 dias agora e o resto lá em dezembro. Tudo é uma questão de vocês se programarem e as empresas também para que isso seja possível. Às vezes até algumas empresas, mesmo que você entre agora e no final do ano, vai dar férias geral para o funcionário e acaba dando férias também para esse novo funcionário. Mas depois, lá no período de quando ele estiver de aniversário, coisa e tal, aí ele não recebe. Isso tudo depende muito, porque é um pouco arriscado a empresa fazer isso, porque às vezes o período desse funcionário ainda está ali naquele período de teste, coisa e tal. Então aí como que ele já vai das férias para o funcionário? Nem sabe se ele vai ficar um ano inteiro, se ele vai ser aprovado. É tudo uma questão mesmo de logística, do setor de RH, verificar junto à empresa qual é a melhor vantagem e estratégia para que isso ocorra. Por quê? Talvez no final do ano não seja uma data ali, talvez, muito interessante para contratar um funcionário, dependendo do seu segmento. É lógico, se for uma área comercial, de loja, precisa de representantes, que o mercado vem o teste terceiro, está aquecido, aí tranquilo, hiper normal contratar. Agora, se é uma indústria que faz contrato anual, de importação, coisa e tal, que não interfere muito desse terceiro das pessoas, porque ela acaba vendendo para outras empresas, aí talvez não seja uma data muito boa para você fazer essa parte aí de contratação, porque talvez você dê férias coletivas. Mas eu acho que são poucas empresas que dão férias coletivas hoje. Sempre vai ter algum setor que vai estar funcionando. O período concessivo de férias, falando um pouquinho sobre ele, que ocorre após os 12 meses da data. O empregado acaba, naquele período, completando o direito de ter as suas férias, sua remuneração. Assim, as férias podem ser divididas em até três períodos, porém nenhum deles pode ser inferior a cinco dias corridos. Pelo menos uma semana corridinha. Os cinco dias que eu falo, cinco dias úteis. Um dos períodos deve ser de, no mínimo, 14 dias corridos. Então, quer dizer, um período tem que ser de 14 dias corridos. Então, o que pode acontecer do empregado tirar 15 dias de férias no primeiro período, 10 dias no segundo momento, digamos assim, e mais cinco dias no terceiro, porque às vezes a empresa também não consegue dar os 30 dias corridos para aquele funcionário, dependendo da função dele. Então, precisa que ele vá, mas retorne logo em seguida, porque às vezes ele não tem uma mão de obra qualificada ao porte desse funcionário que possa cobrir ele. Então, talvez tenha alguém para quebrar um galho, mas não para ficar tanto tempo no setor que ele domina. Então, por isso que às vezes a empresa faz esse, mexe aí com o empregado. É o empregador que escolhe a época que o funcionário tira as férias, geralmente, porém, se ele precisar, ele pode avisar ali o funcionário com antecedência de 30 dias antes do início das férias. E o estudante, o aprendiz, o estudante menor de 18 anos, ele também tem direito às férias junto com a família, férias escolares junto com as férias da empresa. Geralmente, a preferência de tirar as férias é da empresa, porque a empresa tem toda uma logística, vamos dizer, comercial de produção de contratos que ela vai precisar dessa mão de obra. Ele vai falar, ó, é mais calmo o meu período tal, então lá que eu vou te dar as férias. Não exatamente tenha que ser dos seus 12 dias corridos. Você já tem direito, lógico, 10 terceiro, mas as férias podem ser combinadas. O empregado também pode optar em parcelar essas férias ou uma negociação entre as partes, ou ainda optar pelo abono pecuniário. Lembra que eu falei a venda das férias? Que é a venda de até um terço de suas férias. Você não pode vender os seus 30 dias direto, é um terço dela. Ou seja, no máximo 10 dias das férias. O tão conhecido período de dobra, o empregador não conceder o descanso anual durante o período, aí ele deve pagar em dobro esse tempo de trabalhar. Ah, entendi. Então, posso também vender esse período de dobro ali, ficar uma área dobrada do período. Isso quer dizer que você não vai trabalhar em dobro, não. Você vai trabalhar ali no seu tempo de férias, porém, você vai ganhar o dobro do que você ganha normalmente. Também tem um certo período, não é os 30 dias corridos. Período de férias e sua duração. Inicialmente, a gente sabe que essas férias são de 30 dias corridas, como a gente vem vendo nos tópicos anteriores. E após um período de 12 meses, a partir da assinatura do contrato de trabalho, estão levando em consideração algumas faltas que não são injustificadas. Aqui eu trouxe cinco faltas ou menos, duas tabelinhas para a gente poder visualizar melhor. E eu vou falando um pouquinho sobre essas tabelas que eu vou trazendo para vocês. Então, caso o trabalhador tiver mais do que sete faltas injustificadas, período de férias vai ser reduzida, pode ser reduzida pela metade dentro desse período. Quer dizer, ah, eu tirei cinco dias de folga não justificada. Ou seja, ah, eu estava com dor de cabeça, dormi mais do que a cama, perdi o ônibus, mas isso não chega a ser uma justificativa. Em muitos casos, não tem como você comprovar isso. No final do ano, ele te dá seus 30 dias corridos, ele vai descontar esses cinco dias de faltas injustificadas, e ele vai te dar só 25 dias de férias. E tem essa tabela do período ali e também as suas legislações. Assim, a gente vai trazendo mais uma parte da tabela para que vocês possam ver a duração do trabalho mensal, os dias de férias, quanto você tem direito, quando falece algum parente em primeiro grau, todas essas legislações que estão no quadro, vocês conseguem visualizar férias proporcionais. No caso do contrato de trabalho, tenha uma duração inferior a 12 meses. o período de férias vai ser menor. Então, proporcionalmente, o período de atividades. Então, cada 14 dias trabalhado, o empregado adquire 1 barra 12 de suas férias. Caso haja extinção desse contrato, pode ocorrer as férias proporcionais. Lembrando, se for por justa causa, aí o empregado não tem direito ao pagamento das férias. Trouxe até uma tabelinha também trazendo aqui para vocês. cada período aquisitivo, normal de 12 meses, e ali a quantidade de falta que você pode ter e o número de dias de férias do empregado terá direito, dependendo dessa quantidade de falta. Assim, a gente vai falando um pouquinho da concessão das férias. Estão trazendo aqui para vocês alguns tópicos. E deve ser de iniciativa do empregador. Escolhe o empregador conforme seus interesses, a sua logística de remessa, de fabricação. Então, ele vê qual é o melhor período para ele. A divulgação deve ser escrito com antecedência de 30 dias por escrito, para que ele tenha ciência disso e ainda avise. O pagamento das férias deve ser realizada até 2 dias antes do início do período de férias. E o empregado deve fornecer a carteira de trabalho para o seu contratante ou para o empregador e efetuar as devidas anotações. O objetivo das férias é que o trabalhador possa isofluir da sua família, ter o seu descanso. Desconectar da empresa. Porém, tem algumas circunstâncias que ele pode perder o direito das férias. Um exemplo, deixar o emprego e não for readmitido nesse período de 60 dias, a contar a data da saída. Eu saí hoje e estou retornando só daqui a 60 dias. Ele já pode perder o direito já dentro desse período, porque a empresa não pode ficar na mão. Tem que ter um aviso prévio, tem que ter toda aquela questão documental. Permanecer em gozo de licença por mais de 30 dias, recebendo, deixar de trabalhar por mais de 30 dias, paralisação parcial ou total, principalmente alguns segmentos, como transporte, que não pode parar 100%, só pode parar uma certa porcentagem. Tiver recebido da Previdência Social, prestação ou acidente de trabalho e o auxílio-doença por mais de seis meses. Remuneração das férias consiste no valor que recebemos da data da concessão para quem recebe salário fixo mensal e para quem tem contrato, também para trabalhadores por hora, são os oristas. Então, aplica esse valor do salário hora da data da concessão das férias. Exemplo que a gente pode trazer é o salário mínimo atualmente. Então, desse valor é dividido por três e vê o salário atual. Então, assim, você vai conseguir encontrar o valor do montante a ser recebido e somar essa remuneração. Assim, o valor a receber das férias vai ser o do seu montante do salário, mais um terço. Sem os descontos da Previdência, do previdenciário, no caso o INSS. Ainda temos a possibilidade de receber por tarefa ou por peça. Salário, nesse caso, é variável. Ainda pode ser por comissão, porcentagem, sobre uma determinada venda ou ainda a base pode ser sempre calculada nos 12 meses anteriores. Por exemplo, eu sou vendedor de carro. Eu vendi só dois carros e a minha comissão não ultrapassou o salário comercial. Você tem direito ao seu salário comercial. A partir do momento que a sua comissão passa, aí você vai ganhar aquele salário mínimo mais o restante da sua comissão. Direito do salário comercial, você tem direito mesmo que não venda nada. Assim, falando um pouquinho sobre o abono pecuniário das tarefas. Então, é uma parcela das férias que pode ser convertida em dinheiro. É facultado o empregador converter um terço desse período de férias se tiver direito do abono pecuniário nos dias decorrentes. Então, o abono pecuniário deve ser feito até dois dias antes do início desse período de férias. Exemplo que a gente pode trazer é o abono pecuniário. Ele não possui natureza salarial. Ele não tem um reflexo nas verbas trabalhistas. Essa prática de um terço significa 10 dias em um período de 30 dias possa ser convertido em pecunia. Você vai ver 30 dias trabalhados, quantos dias dá nos 30 dias e o seu salário dentro daquele período. Aí você divide 10, 10, 10. Você sabe que é uma parte daquela. É um terço. Assim, também a gente vai trazendo as férias coletivas, que tem a data fixada de forma genérica, geralmente. Ela pode ser concedida a todos os empregados da empresa, do estabelecimento, ou ainda dos setores empresariais. Principalmente pontos das férias coletivas, que são os períodos das férias definidos pelo empregador, como a gente viu no tópico anterior, e com a intenção de ajustar trabalho. Lembrando, extrapolar o limite de 11 meses subsequentes às das férias. Também a possibilidade de parcelar as férias coletivas, caso o empregador queira. Pode ser menor do que 10 dias e deve ser comunicada por escrito, como a gente viu, só relembrando, com antecedência de 30 dias. Prescrição das férias e atinge direitos patrimoniais e também as parcelas de férias. Então, a prescrição é quando o funcionário perde o direito de reclamar a sua concessão das férias, do pagamento, a remuneração é iniciado no final do período consecutivo das férias, ou extinção do contrato de trabalho. Geralmente é quando acontece isso. Então, o prazo prescritivo geralmente é de 2 anos, contando o encerramento do contrato de trabalho e de 5 anos durante a vigência do contrato. Então, a empresa pode reclamar os últimos 5 anos, o término de cada período concessivo, que não foi usufruído. No caso, você saiu da empresa. Aí você não quis colocar a empresa na justiça, porque você achou que estava tudo certo, tudo legal. E depois, com o tempo, você vai conversando com um ou com o outro e você vê que você acredita que tem mais alguns direitos em haver. Não foi reclamado, você não fez nada. Você tem todo aquele período ali para não prescrever. Quando se diz prescreve, quer dizer que você não pode mais entrar com ação. Enquanto não prescrever, você pode entrar, que esse é um prazo de 2 anos, para você poder ir atrás dos seus direitos. Assim, a gente vai falando um pouco da comunicação ou anotação do pagamento das férias. E ela deve ser comunicada por escrito, não verbalmente, deixar isso bem claro. E deve ser feita com antecedência de 30 dias. As férias devem ser anotadas na carteira de trabalho. O trabalhador, anotado no livro ou na ficha de existo, como a empresa mesmo trabalha. Assim, o pagamento deve ser feito até 2 dias antes do início do período concessivo. É uma lei do artigo 51, complementar. Ela está no artigo 145 da CLT. Acordos. Acordos coletivos de trabalho, veja legislação. E hoje, o acordo coletivo de trabalho, ele tem prevalência sobre a lei nos casos da jornada de trabalho, de banco de horas, intervalo de intrajornada, tipo adesão do programa de seguro de emprego, o plano de cargos, funções de confiança, regulamento empresarial, trabalho intermitente, são vários. E a supressão ou a redução desses direitos não pode ser acordadas em conversões de acordo coletivos. Quais são elas? Seguro de desemprego, involuntário, valor de depósito, indenização rescisória do FGTS, salário mínimo, remuneração noturna ou diurna, salário família, repouso, remunerado. É um direito que todo empregado tem, tanto para os empregados urbanos, rurais, como também para os domésticos, inclusive os servidores públicos. No geral, todos eles têm esse direito. Pagamento do DSTC, o salário, que geralmente deve ser pago até o dia 20 de dezembro de cada ano. E o adiantamento da primeira parcela, geralmente o empregador adianta 50% da parte fixa do salário para o empregado. entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Geralmente é assim que as empresas adotam. Porém, vale ressaltar algumas coisas que o empregador não é obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês. No caso de uma única parcela, aí sim, aí deve ser pago até o dia 30 de novembro. Quando é que tem a perda do direito ao 13º salário? Acontece por causa de justa causa. Por iniciativa do empregado, ele tem apenas o índice do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Previdenciário Social. Então, o DSTC, o salário complementar é um pouco diferente do DSTC. Pode ser pago junto com a folha do mês de dezembro, a licença maternidade ou pagamento do 13º salário. Geralmente é por afastamento da licença maternidade. Ele recebe, normalmente, o 13º salário com todos os direitos, contando aí com o INSS, o FGTS. Falta ou afastamento há mais de 15 dias, mesmo mês, fica prejudicado. Então, essas faltas são descontadas a não ser que tiver justificativa. Quebrou uma perna, foi atropelado, foi fazer uma cirurgia ou qualquer outra coisa dentro desse gênero. Uma doença ou acidente de trabalho. Segurança e medicina do trabalho, oferecer condições de proteção à saúde ao trabalhador e do trabalho, lógico. As empresas são obrigadas a manter os serviços especializados, tanto de segurança, de médico do trabalho, com os profissionais especializados na área. E, claro, depende do risco da atividade que o funcionário está atuando dentro da empresa. Comissão interna de prevenção de acidentes. O objetivo é observar as condições dos riscos ambientais existentes dentro da empresa. A beleza que a gente vai falar um pouco sobre o programa de alimentação do trabalho. Que foi instituído para atender os trabalhadores de baixa renda. Que recebem até 5 salários mínimos. Isso só foi possível por causa de uma parceria entre o governo, empresas e trabalhadores. O objetivo era melhorar essas condições, tanto nutricionais, qualidade de vida do trabalhador. E, claro, para aumentar a produtividade e também a redução de acidentes ocorridos no ambiente do trabalho em si. Direito à greve. A Constituição Federal, geralmente, ela segura o trabalhador com vínculo empregatício permanente. Porém, a greve tem suas limitações. Os grevistas não podem impedir o acesso ao trabalho, nem ameaçar o proprietário da empresa. Ou mesmo as pessoas que não querem aderir a esse movimento. A greve é um direito coletivo. Geralmente, esses trabalhadores têm a organização sindicais, que estão muito englobadas nesse movimento. O aviso de greve geralmente deve ser informado aos empregadores, no mínimo, entre 48 horas. Então, os serviços dessas atividades, principalmente em serviço e atividades essenciais, né? Que tem que ser de 72 horas de antecedência, para que ele possa contratar pessoas reservas para o serviço não parar, né? E tem aquela porcentagem que a gente viu também que é limitada. Assim, a gente vai terminando esse tópico 1. Vamos entrando no tópico 2. Conceitos e sujeitos da Previdência Social. A Seguridade Social, que é um conjunto de ações e assegura, geralmente, o direito relativos à saúde, a Previdência, a Assistência Social. Entre outras palavras, ele traz um benefício para os assegurados, aqueles que geralmente contribuem. A ideia é que a Assistência Social seja concedida para todos os cidadãos em vulnerabilidade, porque ele é direito de todos. Claro, o dever do Estado. Apesar do pagamento da Previdência Social, já vem sendo descontado da folha de pagamento. Previdência Social é uma espécie de seguro para cobrir eventos como doença, velhice, maternidade, até mesmo um dano referente ao trabalhador que ocorra dentro desses eventos. Assim, trazendo um pouco sobre os segurados da Previdência Social, temos duas categorias, os segurados e os facultativos. Geralmente, são empregados, domésticos, contribuintes individuais, seguros também especiais. Já os facultativos, já são aqueles que não contribuem. Exemplo, donas de casa, que são do lar, desempregados, estudantes, lavradores, muitas dessas pessoas não contribuem. Segurados obrigatórios são as pessoas que prestam serviços de natureza urbana e rural para a empresa e diante a uma remuneração. Vou trazer alguma coisa do artigo 11, que vocês possam dando uma lida e acompanhando mais pertinente. Essa parte dos direitos do rural, do urbano, mas no caso do trabalhador avulso, é aquele que presta serviço sem aquele vínculo empregatício, trabalha por conta própria. Já os segurados e especiais são as pessoas físicas que residem em um imóvel rural ou ainda um aglomerado urbano. Os segurados facultativos, por sua vez, ele pode ser aquele maior de 16 anos de idade, se afilia a um regime geral da Previdência Social, mediante o que? Uma contribuição. Então, porém, ele não pode exercer atividade remunerada em quadro em segurado obrigatório da Previdência Social. E ali a gente já vê que ainda tem 16 anos de idade, tem todo um regulamento, que não pode trabalhar à noite, uma peculiaridade tóxica ou algo assim. Já o servidor público, ele está vinculado ao órgão, assumindo um regime próprio. Diferenciado com o servidor público, que trabalha em outras empresas como empregado, ele vai ser segurado obrigatoriamente no regime geral. Ele pode receber dois benefícios, caso venha a ocorrer algum evento previsto na legislação do servidor público, que ele não pode criar algumas empresas, mas trabalhar em outros regimes. Vamos falar um pouco sobre os dependentes agora. Os dependentes segurados por classe. A primeira classe, como é conhecida, a gente tem ali a parte do cônjuge, ou companheiro, filha, não emancipado, menor de 20 anos, ou ainda por invalidez. Exemplo. João, segurado, empregado, casado com Maria, possui três filhos com idade inferior a 21 anos. No caso de seu falecimento, seus dependentes têm direito à pensão por morte, que deverá ser dividida em quatro partes, esposa e três filhos. À medida que os filhos completem a idade limite, o valor volta a ser dividido entre os dependentes restantes, até o valor inteiro ser pago para a esposa apenas, quando os filhos completarem 21 anos. Então, não vai ter uma perda do recebimento, ele só vai ter uma transferência. Enquanto eles não alcançarem a sua idade maior, de 21 anos, eles são divididos. A partir do momento que ele passa, vai sendo acumulativo para os que não completaram e, no final, a esposa que fica recebendo ele integralmente. Caso ela tiver uma filha, no caso, que vai ser dependente dela por alguma decorrência de saúde, ela ainda pode, quando a mãe falecer, permanecer recebendo esse salário, caso não case, se casar e perde. Beleza? Só para a gente dar uma complementada aqui. Pois, equiparados como filho, anteado, menor, esteja sob tutela, que não possui bens suficientes para o seu sustento, a educação, existindo declaração do segurado da dependência econômica. Então, como a gente viu, tem alguns casos especiais. Já a classe 2, são os pais, que será considerado caso primeira classe não exista. Com os pais, eles precisam provar a dependência econômica para ter direito à pensão por morte. Já na classe 3, a falta do primeiro e do segundo, os irmãos não emancipado, de qualquer condição, menor de 20 anos ou inválido. Então, como a gente vê, tem várias regras dentro dessa parte aqui de dependentes. Acho que tem mais um pedacinho da tabela ainda, para finalizar. E assim, a gente vai falando sobre contribuição do empregado. E tinha mais um pedacinho dessa tabela ainda. Falando aqui dela, depois a gente vai trazendo, porque esse aqui demora um pouquinho. Contribuição do empregado. Com a previdência social, ele deve ser financiada por toda a sociedade, mesmo que for direta ou indiretamente, as contribuições serão a todos. O empregador, a empresa, parada na forma de lei ou acidente sobre folha de salário, os rendimentos dos trabalhadores pagos, creditados, podendo ser pessoas físicas, que prestam serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Salário de contribuição do segurado base. Então, o salário de contribuição do segurado e base de cálculo. Então, existe um limite fixo por lei fixado ali em 2017, 5.645,80 reais. Exemplo, se você receber. Claro que isso aqui está meio desatualizado, mas só para a gente entender o cálculo. Um salário de 10 mil reais, vai ter que recolher 11% sobre os 5.645,80 reais. O segurado empregado doméstico avulso. Ele já entra na lei 8.212, de 91, e estabelece a contribuição da previdência social. Desses segurados, deve corresponder a alíquota sobre o salário da contribuição, conforme essa tabela, que é a tabela para empregados e empregador. Então, temos aqui o doméstico, que trabalha avulso. Então, tem uma contribuição e uma alíquota para a gente ver como ela funciona. Os contribuintes individuais e segurado, facultativo, ele pode ser dividido em duas espécies. Aquele que trabalha por conta própria e aquele que presta serviço para a empresa. Então, o contribuinte individual é facultativo. Ele pode fazer de duas formas, pelo plano normal de contribuição ou ainda pelo plano simplificado de contribuição. Para a gente entender um pouquinho como funciona cada um deles, plano normal de contribuição, geralmente, a alíquota é de 20% sobre o salário de contribuição. Então, ele fica assim. Contribuinte individual, que presta serviço para as pessoas jurídicas, ele tem descontado o valor de 11% da sua remuneração. Então, a empresa é quem repassa esse valor para o INSS através da folha de pagamento, onde a gente vê no extrato ali aquele desconto. O contribuinte individual, por sua vez, ele presta serviço para mais empresas, geralmente. Ele pode deduzir a contribuição mensal ali num percentual de 45% sobre a contribuição patronal do contratante. Então, limitando 9% do salário de contribuição. Uma regra também é válida para contribuinte individual equiparado para a empresa. A empresa optante pelo Simples, microempresas, empregado rural, pessoa física e jurídica, associação desportiva. E a gente vem falando sobre a contribuição da empresa. E, nesse caso, ele assume um risco de atividade econômica, urbana e rural, com ou sem lucratividade, fins lucrativos. Ele traz a previsão dos equiparados à empresa, o contribuinte individual. Ele presta serviço ou ainda cooperativo, associação ou entidade de qualquer natureza. Assim, a gente vai falando um pouco sobre a contribuição com base na remuneração dos empregados avulso. Aí, a gente vê o pagamento das empresas, contribuição social não existente a limite. Se o empregador receber R$ 5 mil, dentro dessa nossa hipótese, vai ser sobre esse valor que o empregador deve recolher a sua contribuição. E a empresa também deve pagar um percentual, que é direito também à empresa ou ao empregador, sobre o risco ambiental de atividades, principalmente quando o risco de acidente de trabalho é um pouco alto. Essa alíquota tem um grande proporções. Está na Lei 22 do Siso II da Lei 8.212, que traz esse parágrafo. Ele traz 1% para as empresas que têm um risco de acidente leve, 2% considerado médio, 3% se caso for grave. A empresa, ela tiver atividade como bancos comerciais, de investimentos, desenvolvimento, como caixa econômica, essas bancárias, sociedade de crédito, financeiros, de investimentos, imobiliário, corretores, empresas de arrendamento, meia cantil, cooperativa, seguros, captação. Tem várias outras ali que, além desse, ele tem que pagar 20%. Ele deve pagar um adicional de 2,5% dentro desse montante, dessa área mais financeira. O artigo aplica também nas associações esportivas ali, o futebol, atividade econômica, como produção de circulação de bens e serviços, atividade relacionada com a manutenção e administração de equipe profissionais de futebol. Porém, ele não pode ter outras atividades econômicas. Ele tem que estar exclusivamente dentro desse segmento. E gira em torno de dinheiro muito alto, a área esportiva aí, principalmente a área relacionada ao futebol. Agora a gente vai falar um pouco sobre contribuições com base nos demais segurados, que a empresa são obrigadas a recolher sobre o valor pago de 20% para a providência social e o trabalhador presta serviço por meio de cooperativa, que aí tem uma porcentagem de 15% sobre a nota fiscal. Já o empregado doméstico, ele deve recolher 8%, o seguro contra acidentes de trabalho. O empregado rural ou até mesmo pescador, que é envolvido com esse segmento, ele geralmente paga 2% da receita bruta sobre a comercialização da sua produção e 0,1% sobre a comercialização, prestações, acidentes de trabalho. Caso ocorra, ele tem uma porcentagemzinha que acaba gerando um seguro, caso ocorrer alguma coisa nesse segmento. Agora sim, a gente vai entrando no tópico 3, benefícios previdenciários, que são direcionados aos segurados de duas formas, como a gente viu lá em cima, as obrigatórias e as facultativas pela previdência social. Porém, para se ter direito a esses benefícios, é preciso ter uma contribuição por um tempo, um determinado tempo chamado de período de carência. Como a gente vai ver aqui no artigo 26, período de carência, ele traz para a gente, quando há o assegurado, aposentadoria por invalidez, por idade, ou ainda por tempo de contribuição, aposentadoria especial, que a gente já deu uma pincelada ali em cima, que aí já vem o auxílio-doença, salário-família, maternidade, auxílio-doença, quando já o dependente, a gente tem a pensão por morte, e auxílio-de-reclusão, que também a gente deu uma pincelada. Então, assim, esses benefícios estão prestações pecuniárias, são conhecidas por esse nome, ou ainda prisão, caso for preso, ou seja, os que dele dependiam economicamente. Então, geralmente, se o cara for preso, tiver família, que não trabalha, filhos, o Estado paga um salário para eles, para a família desse apenado continuar tendo a sua existência, e sua sobrevivência. Aposentadoria, trazendo ele para cá, que já é uma remuneração, passa a receber após um determinado requisito, referente à sua profissão. Nesse período, geralmente, os contribuintes se afastam do mercado de trabalho, nada impede ele continuar exercendo trabalhos remunerados. Por exemplo, professor, professor com 25 anos de trabalho, claro que agora está mudando um pouco a lei, mas pode já se aposentar. Mas a grande maioria que se aposenta, ele continua trabalhando, ele ganha dois salários, o da aposentadoria e do trabalho atual. Isso pode entrar em outros segmentos também. Só dei um exemplo aqui do meu segmento. Já a aposentadoria por invalidez, que é a única aposentadoria reversível, porque a invalidez pode ser que você continue ainda com o seu movimento depois de uma fisioterapia e algo assim. Enquanto o assegurado tiver incapacidade. Em reabilitação, caso for um acidente de carro ou de moto, que ele está fazendo todo aquele sistema, que ele pode voltar para o mercado de trabalho. A maioria depende de uma verificação médica. Então, traz ali o artigo 45 da lei 8.213 de 91, que ele traz a previsão que o valor do benefício pode ser acrescido em 25%, caso necessidade. Então, acompanhamento permanentemente de outra pessoa para poder assistir esse acidentado. Aposentadoria por idade, encontra já lá no artigo 201, parágrafo 7, ele traz para o trabalhador urbano, o homem geralmente é 65 anos, mulher 60 anos. Também acredito que está tendo aí uma mudança. O trabalhador rural, o homem é 60 anos e mulher 55. O trabalhador rural, ele deve comprovar exercício das suas atividades rurais, por tempo igual ou ao número desses meses de contribuição. Então, assim, todos os assegurados têm direito a este benefício. Em alguns casos de aposentadoria rural, tem ali também uma forma que o pessoal paga um ano para frente, um ano para trás, um ano para frente, um ano para trás. Tem algumas partes de contábeis que fazem esse cálculo. Você paga uma taxa maior, mas você consegue pagar essa parte para trás para poder se aposentar no seu tempo certo. quando você tem ali um período de trabalho que você não pagou a Previdência. Em alguns casos, eu acredito que ainda dê para fazer isso. O valor do benefício, 60% do salário do benefício, ou seja, o trabalhador urbano, homem tiver 65 anos ou em 180 de contribuições, receberá 70% do seu salário benefício. Não pode ser inferior a um salário mínimo. 65 anos de idade e 192 de contribuição, recebe 71% do salário beneficiado até o limite de 100%. Porém, para aposentadoria por idade, o fator previdenciário já é facultativo. Vamos ver agora a aposentadoria por tempo de contribuição. Substitui a aposentadoria no tempo de serviço. Porém, para se aposentar, ele precisa contribuir. Ele precisa comprovar o tempo 35 para o homem e 30 anos para a mulher. Esse cálculo leva em consideração o número de pontos alcançados à idade e o tempo de contribuição e também ele deve cumprir a sua carência correspondente, ou seja, 180 meses de contribuição para a aposentadoria. Vou trazer uma tabelinha também que vai ajudar a gente ali. Algumas regras por tempos de serviço. Trouxe alguns unis também para contribuir. Essa aqui. Aqui dá para a gente ver como corresponde cada uma delas. Então, pelas regras de hoje, tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para mulheres e 35 para os homens. Mas esse hoje aqui não sei se é bem hoje na data que vocês vão ver esse vídeo, que está mudando bastante essa parte de aposentadoria. Aposentadoria especial. A lei que se fala dela é a lei número 8.213 de 91. Ele estipula aposentadoria especial para quem estiver trabalhando. condições que prejudiquem a integridade física durante 15 anos ou 25 anos corrido em ambiente insalubre para a saúde. Trabalha com fundição, com forno. Assim, o assegurado deve comprovar a exposição aos agentes nocivos, químicos, biológicos ou a integridade física. Assim, a comprovação tem que ser emitido pela empresa com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Então, esse formulário tem que ser feito da própria empresa. O ideal é que o PPP proporciona melhorias no trabalho, no ambiente de trabalho e mais condições necessárias para os trabalhadores. Dependendo dessas condições laborais, ele pode gerar responsabilidade civil e penal ao empregador, à empresa. Dependendo com que você trabalha, por que motivo você parou de trabalhar. Assim, a gente vai falando um pouco sobre o auxílio que significa ajuda que se presta a alguém. Está dizendo um auxílio, uma assistência. Em outras palavras, geralmente são aqueles que podem auxiliar, são aquelas pessoas que precisam de ajuda muitas vezes para sair de uma situação de risco, igual que a gente viu agora. Podendo ser auxílio doença, acidente, reclusão, salário, maternidade, família ou pensão por morte ou ainda alguma catástrofe ambiental que nem aconteceu com a gente aqui no Rio Grande do Sul há recém. Auxílio doença, ele pode ocorrer em duas situações. Pode ser doença ou acidente de trabalho. Porém, o período de carência de cada um deles é diferente. O auxílio doença, por sua vez, pode ser por incapacidade laboral ou carência, geralmente, de 12 anos de contribuição para a previdência social. Acidente de trabalho, aí ele não tem nenhuma exigência, exemplo, que a gente pode dar se a gente começar a trabalhar e, por azar, a gente sofrer um acidente de trabalho. Aí a gente vai ter direito ao auxílio doença decorrente do acidente de trabalho por um período que a perícia médica determinar. Então, assim, esse período pode ser de 15 dias, pode ser pago pela empresa. depois desse prazo, a responsabilidade se torna da previdência social. Os 15 primeiros dias, geralmente, é da empresa. E depois, sim, os documentos, tudo certinho, aí a previdência social começa a pagar. Geralmente, o valor desse benefício é de 91% do salário que o empregado recebe. No caso de uma preexistente, vamos dizer, algo que você já tinha, esse benefício da previdência social não é aplicado. Esse benefício também vai deixar de ser pago quando o assegurado recuperar suas capacidades, estiver pronto para voltar ao mercado de trabalho e retornar a exercer as suas atividades normalmente ou parcialmente. Ou se for por aposentadoria, por invalidez, que não tem mais como ele retornar. O acidente foi grave, realmente, e ele ficou com uma deficiência decorrente a esse acidente, um decorrente de um acidente de trabalho. Auxílio-acidente. A gente pode dizer que é um benefício que corresponde a uma indenização. Geralmente, isso ocorre quando o assegurado tem uma sequela decorrente a um acidente de trabalho e reduziu a sua capacidade laboral. O regulamento da previdência social ainda traz algumas implicações nessas concessões, como a redução da capacidade para o trabalho, que antes conseguia fazer com mais clareza, com mais precisão, mesmo quando exigia um certo esforço para o desempenho da atividade que exercia na mesma época do acidente. O valor desse benefício geralmente é de 50% do salário. O salário é o benefício que deu origem ao auxílio-doença. Ele será devido até a aposentadoria ou a data de óbito do assegurado. Porém, a acumulação desse benefício é proibida. Se eu trabalho em dois empregos, não quer dizer que eu vou receber dos dois. Vai ter que escolher um. Geralmente, o que você ganha mais. Mesmo que o artigo 201 de 88 estabelece que nenhum benefício ou rendimento do trabalho do segurado poderá ser menor do que um salário mínimo. porém, não é o caso de auxílio-ocidente que pode ter um valor inferior ao mínimo. Ser menor, sei lá, 70% talvez, dependendo em alguns casos até 50%. Benefícios devem ser pagos em qualquer causa de acidente, em qualquer natureza. A Constituição da República de 88 estabelece que o auxílio-reclusão deve ser devido aos dependentes, ou seja, esse benefício apenas aos dependentes do segurado do INSS. Então, o seguro recolhido pode ser prisão e quando falamos de segurado de baixa renda estamos falando de que? Aqueles que recebem até dois salários mínimos. Então, esses benefícios são bem criticados porque ele nasce de um ato considerado de culpa por alguma coisa de reclusão. Está protegendo a família para não ficar desamparada. ela não é culpada pelos erros do responsável, digamos assim, de certa forma, ainda mais quando tem criança. Então, realmente, dentro, se a gente for ver por esse olhar, mais do que justo. Então, esse benefício vai continuar a ser pago enquanto o assegurado permanecer detento ou recluso. Porém, o assegurado precisa apresentar atestado e continue preso a cada três meses. Vale salientar que em caso de fuga o benefício é suspenso. Esse benefício não vão receber mais. Caso o assegurado falecer durante o período de reclusão, o benefício passa a ser convertido em pensão por morte. Aí, neste caso, já tem algumas regras que, às vezes, ele entra como permanente. Salário-maternidade, esse benefício que visa cobrir os encargos familiares por 120 dias tem como seu objetivo assegurar a gestante por 120 dias de repouso remunerado através da licença-maternidade. Então, podendo ser através do parto ou adoção de uma criança. como a gente viu, só retomando, mas só para a gente fixar. O salário-família, então, esse benefício geralmente é pago para os insegurados que tenham dependentes, ou seja, relativo aos números de filhos e o benefício do auxílio-recusão é mais diferenciado, como a gente viu para os de baixa renda. A gente vai trazendo uma tabelinha sobre salário-família desde 2018. está bem desatualizada aqui. A gente vê que ela é bem antiga, mas dá para a gente ter uma ideia da porcentagem. Pensão por morte, esse benefício encontra amparada na lei 8.213 de 91, e que o óbito pode ser real ou ainda certificado ou presumido, onde uma autoridade judicial pode autorizar depois de seis meses de ausência. geralmente quem trabalha com pesca, acontece isso, um naufrágio e a pessoa não aparece mais. Após seis meses e a pessoa não dá sinal de vida, aí pode ser que o judicial consiga conceder sem ter o corpo presente este óbito. Muito bem, prova de desaparecimento do assegurado acidente, desastre ou catástrofe também. no caso de morte presumida, a pensão deve ser provisória ou no caso de reaparecimento desse sujeito. O assegurado ainda pode perder essa pensão imediatamente, se caso ele vier. A duração benefício por morte depende da idade e do tipo do benefício. Exemplo, cônjuge, companheiro, divorciado, separado, judicialmente ou não por pensão alimentícia durante quatro meses contar a data do óbito. Se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha realizado 18 de contribuição. Se casamento ou união estável se iniciou em menos de dois anos ou antes do falecimento segurado com a duração do benefício, a tabela que eu trouxe anteriormente, acho que agora não vai aparecer aqui, menos de 21 anos, 3 anos, entre 21 e 26 anos, 6 anos, entre 27 e 29 anos e 10 anos e assim a gente vai vendo a duração máxima desse benefício de cotas. Para o cônjuge invalidado ou com deficiência, aí já muda um pouquinho. O benefício é devido enquanto durar a deficiência ou a invalidez. Então, aqui neste caso, pode ser muitas vezes duradoura, pode ser durante toda a sua vida. Para os filhos equiparados ou irmãos do falecido, desde que comprovem o direito até 21 anos de idade, salvo em caso de invalidez ou deficiência. Acho que era isso aí, meu povo lindo. Assim a gente terminou. Então, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite a todos e até lá. Valeu! Fui!